Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde, pessoal. Estamos começando um Gourmês na TV. Mais um, né? Aqui na RDC TV, no canal 24, canal 524, na NET e de todas as plataformas. Há pouco o nosso convidado hoje, o convidado que já é permanente quase aqui no nosso programa, o Alexandre, o chefe Alexandre, do restaurante Charim, que vocês todos conhecem o restaurante. A gente nunca diz o melhor, né? Aqui em Porto Alegre nós temos poucos restaurantes com comida indiana, mas esse negócio de dizer o melhor é um negócio gozado. Eu digo assim, um restaurante de grande qualidade, eu prefiro. Esses dias a gente diz assim, a melhor churrascaria de Porto Alegre. Não que nós tenhamos muitas, mas nós temos boas churrascarias. Eu, por exemplo, eu me criei indo e vou até hoje no Barranco. Eu gosto, mas com todas as, pode ser críticas, pode ser a favor ou não, eu não vou dizer assim, é a melhor churrascaria, porque senão eu estaria contrariando um critério de muitos, cada um tem o seu, né? Então eu gosto de dizer assim, quando eu gosto da qualidade, eu prefiro dizer assim, um dos melhores, um grande, um bom, excelente. Por isso que eu digo, o Charim é um restaurante na Felipe Nery, ali, isso aqui não tem propaganda, ninguém está pagando para vir aqui, nem eu estou recebendo nada para efeito de que eu irei fazer elogio. É que nós vivemos, quando o Alexandre já esteve aqui no programa, a gente sempre, desde aquela época, como agora, a gente sempre fala o seguinte, nós queremos mostrar a boa gastronomia. Nós temos mostrado aqui, Alexandre, nesse período, nesse hiato de programa, nós temos mostrado aqui gente nova, que tem começado, que tem buscado o seu espaço, gente que está cursando os cursos de agora, alguns de faculdade, outros cursos particulares, e a gente vê que tem muita vontade de desenvolver boa gastronomia, com boas ideias. Então não quer dizer que vai ser o melhor chefe, vai ser o melhor não sei o que, é melhor não sei o que, mas a gente tem que fazer, é isso, né? Mas como nós estamos hoje com o chefe de peso de Porto Alegre, ele é magrinho, tem pouco cabelo, mas é de peso, porque o seu restaurante, o Charim, ali na Felipe Nery, é um restaurante de ano que eu não só recomendo, como frequento e me responsabilizo pela qualidade da comida. Até já estive na cozinha dele mexendo nas panelas alguma vez, né, Alexandre? Bom, de qualquer forma, também eu estou hoje resgatando uma dívida que não é criminosa, é uma dívida de faca. Faca nunca se recebe de presente e eu não recebi esta. Esta, o Alexandre, a última vez que eu vi no programa, esqueceu esta faca. Eu levei para casa, até mandei para ir no WhatsApp, dizendo assim, eu vou te levar. Fui umas duas vezes no restaurante e me esqueci. Hoje, então, em público, para que não seja cobrado, até o Pipe, estes dias me perguntou, nós falamos em ti, e ele me disse assim, é a faca do Alexandre, e eu disse, está comigo, né? Então, em público, estou devolvendo a faca. Não precisava, estava super bem guardada a faca. Está bem. Alexandre, vou passar desse momento agradável, dessa que eu estou falando aqui. Conta para nós o que você anda fazendo. O que você anda fazendo. Eu sei que você tem viajado, eu sei que nós vamos hoje fazer o prato que você vai fazer, vai fazer lá no Imama, no jantar do dia 7 de maio. Nós estamos prestigiando o jantar, trazendo vocês aqui, que prestigiam muito mais ainda o evento, né? E por essa razão, para nós é um momento importante, né? Que a gente gosta de conviver. Mas o que você anda fazendo por aí? Olha... Nesse momento difícil de culinária, dos investimentos. Quem investe na culinária, na gastronomia, está pesado isso, né? Eu costumo dizer assim, na questão que você tinha falado, do melhor ou pior, eu acho que a gastronomia, se a gente for avaliar, acaba sendo todos os restaurantes, as pessoas que trabalham em gastronomia, uma grande família, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque trabalhou aqui, depois trabalha lá, treina ali, faz aqui, né? Então, eu acho que classificar um restaurante como melhor ou segundo, melhor ou terceiro... É muito difícil, né? É difícil, são gastronomias diferentes, são chefes com influências diferentes, né? Com modos de trabalhar diferentes. Entendi. Então, eu acho que cada um, dentro do seu tipo de gastronomia, desenvolve o que dá melhor forma que pode fazer. Eu acho até porque você ser classificado assim como melhor é uma responsabilidade muito grande, né? Tanto. Mas eu acho que hoje a gente, tu, tanto que somos chefes antigos, né? Nós podemos ser uma referência no bom sentido, não uma referência de pessoas que já estão há anos com uma vasta experiência, né? Isso. E para esse pessoal que está iniciando, eu já lá no Charim, né? Já tive aí em torno de 400 estagiários nesses 19 anos, né? Porque a gente, a intenção que se tem é que se começou há um ano, dois anos, mas aí quando a gente pensa, pô, já há 20 anos, aí dá um peso, né? E as pessoas que passaram dentro do restaurante, né? E fundamental nesse processo... Eu falo disso, eu me lembro da tua história. Quando ele começasse, me contasse, não vou, outra hora a gente conta. Ele começou também numa experiência, nunca tinha ouvido falar em comida indiana. Claro, é verdade. E foi um curso que ele foi fazer com problemas, um chefe, assim por diante, acabou ele aprendendo. Aprendendo. Então, é exatamente isso, né? Essa troca que a gente tem. E eu acho que o chefe nunca pode se fechar totalmente e achar que sabe tudo. Porque a partir do momento que a gente acha que sabe tudo, a gente acaba não aprendendo mais, né? Então, essa é a eterna troca, né? E o que eu contava a dizer, o Calil teve muita importância nesse processo do charim, né? Através do União Cooks, né? E de todo esse contato, né? A gente começou a fazer eventos lá no União, né? É verdade. Passei a dar algumas aulas sobre a questão das especiarias. Então, de uma forma geral, né? Eu acho que não tem melhor, não tem pior, né? Existem pessoas que lutam por uma gastronomia melhor. E que bom, né? Que agora tem a possibilidade desses cursos todos, né? É, tem muita coisa. Porque na nossa época não tinha. Não tinha nada, né? Era meio do alto de data, encostado em alguém. É que esse pessoal agora está acostumado muito com essa coisa de really show. Naquela época, cozinheiro não era esse glamour todo. Não, claro que não. Era considerado uma sub-profissão, né? É verdade. Pô, tu vai para a cozinha, cara. É verdade. E agora tem essa valorização toda, né? Então, a gente acompanhou todo esse processo do desenvolvimento da gastronomia. E hoje, de certa forma, eu, por exemplo, eu, pelo menos, tenho muito orgulho dessa nova geração, né? Claro. Desse trabalho. Porque foi uma semente que tu, né? Nós, que trabalhamos com gastronomia, há um tempo atrás plantamos, né? É verdade. Isso dá gosto, né? Tu ouviu essas palavras do Alexandre, porque nada se faz do... não se tira... não se faz milagre, não cai dinheiro do chão, nem uva cortada, né? Nem vinho pronto, né? Tem que plantar, criar, colher, né? E assim por diante. Então, eu acho que a gastronomia se faz dessa maneira. E eu tenho visto muita gente, no teu caso, que tem viajado e tem... E cada vez tem encontrado outros, ou assim, outras possibilidades, né? Eu sei que tu fizesse esses dias uma viagem pra Fernando Noronha, pra fazer uma espécie de uma oficina lá, né? Isso, exato. E acabar se trazendo novidades, né? Claro. Então, essa troca, né? Mais ou menos isso, né? Então, eu participei pela quarta vez do Festival de Pernambuco, Bom de Mesa, né? Sim. E aí fui escalado pra ir pra aquela ilha maravilhosa, Fernando Noronha, cozinhar lá no restaurante Varanda, um restaurante incrível, incrível. Bonito. Não existe crise lá, baixando seis, sete, oito aviões, né? E o restaurante lotado, impressionante. E tem o limite, que eles têm o limite de frequência e a frequência tá lotada. Aliás, tá pedido sempre de aumentar aquilo lá e a resistência das autoridades, né? Sim, sim. Senão, degrada muito aquilo lá, né? E impressionante o restaurante, assim, fica num lugar inusitado, com uma estradinha de chão difícil de chegar. Tu chega e tu veria que é uma coisa... Eu na cozinha, pensando assim, pô, vou preparar, porque eu tinha uns 140, 150 pratos por noite pra fazer. E aí eu pensei, pô, será que vai dar movimento esse restaurante aqui? De uma hora pra outra, oito e meia, começa a brotar gente do meio do mato, vindo da prática. Lotado, lotado, lotado. Incrível, né? Como Fernando Noronha é uma ilha de prosperidade. E a experiência que eu tive lá foi fabulosa, porque lá no norte, principalmente, eles têm uma coisa muito forte, né? Que a gente aqui não tem, eles têm muito amor pela gastronomia. É, sem dúvida. Então, uma troca de aprendizado, assim, incrível. Eles curtem. E eu também pude passar pra chefe de cozinha, a Raquel, alguma coisa da minha gastronomia, que acabei fazendo alguma coisa da linha vegetariana, que eles não têm muito lá. E aprendi muito, uma troca muito grande, né? Que bom. Então, isso foi muito prazeroso. Isso é bom. Fora a praia, né? Claro que é uma coisa maravilhosa. Bom, gente, isso aqui, esse nosso primeiro bloco foi agradável. Nós conversamos com o Alexandre com essa experiência gastronômica, com essa cultura que ele tem de cozinha, de pé no chão e de classe. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco e depois nós vamos passar por finalmente. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Com a chancela de Assum Supermercados, né? Economia com qualidade, né? Vocês estão voltando pro Gourmês na TV. Hoje com o chefe Alexandre, do restaurante. Eu não digo Alexandre Charim, porque todo mundo acha que tu é Alexandre Farinha. É, virou Charim. Virou Charim. Porque era Xande. Então, o sobrenome dele virou Charim. Não é Charim, ele é do restaurante Charim, ali na Felipe, o restaurante indiano tradicional de Porto Alegre. Lindo. Quem não conhece, precisa ir, no mínimo, pra tomar uma taça de espumante com a decoração do Alexandre. Que é maravilhosa. E agora, cardápio novo, né? Cozinha indiana é contemporânea ainda. É mesmo. Tem que levar a Jane lá. É, porque a gente tem uma fase da vida que a gente quer fazer, a gente se permite fazer o que gosta, né? Sem dúvida, eu acho que isso é importante. Então, dessas minhas passagens, das experiências que eu tive nesse momento todo, eu inseri algumas coisas das minhas experiências. Então, não ficava só com a cozinha indiana, né? Não tinha mais motivo. Acabei abrindo um leque de opções de pratos diferentes, né? Perfeito. Aí, eu voltei lá. Faz tempo que eu não vou lá no Charim, vou passar por lá. Então, vou pegar a Jane, que adora essa comida indiana. Aliás, a gente já esteve na Índia, mas perigo. Eu quero fazer uma referência, Alexandre. Eu hoje fui fazer uma audiência em Estância Velha e passei, era meio-dia, passei ali pela Petrobras. Tem um restaurante do Clube do Pessoal lá, que é o Radaelis, o buffet Radaelis. Tem um buffet muito agradável, o pessoal, os funcionários almoçam por ali. É muito bom, é bom, né? Não é um restaurante assim, eu diria, não é um buffet aquele ai 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 do Bibibir, o melhor do mundo. Não é um restaurante correto, uma comida bem feita. Tinha um linguado no forno ali, maravilhoso. Feijãozinho. Eu comi o melhor feijão dos últimos tempos da minha vida. Eu falei com o Beto, que é o chefe da cozinha, e disse pra ele que... E ele casalmente conhecia o programa e tudo. Ele disse pra ele, olha, teu buffet tá excelente, tá bem montado, tá equilibrado, meus parabéns. E o pessoal, os funcionários, o pessoal aqui da Redondeza, deve passar tranquilamente a semana com um bom almoço. Então um abraço aí, Beto. Um abraço ao pessoal do Radaelis. Muito obrigado pelo almoço, muito, vamos dizer assim, confortante de hoje. Então vamos continuar o nosso programa. Vamos lá. Conta aí. O que nós vamos fazer é o chicken masala, que é um prato tradicional da cozinha. Esse é um clássico da cozinha indiana. Clássico, né? Inclusive, ele é um prato de origem indiana, mas foi desenvolvido em Londres. É. Reza a lenda por um indiano, que era universitário, né? Perfeito. E acabou fazendo essa receita e virou uma febre lá. Então todos os universitários indianos e os ingleses que vão fazer faculdade em Londres, acabam comendo esse chicken masala todo dia, que é um prato barato, saboroso, gostoso. Então é muito interessante chegar o pessoal que vem de Londres, Beto, tem o chicken masala aí? Aí falam, não, tem o chicken masala. Então eu acho um prato interessante. Que história maravilhosa. É, pra fazer no Imama, né? Que a gente vai fazer lá. Porque é um prato autêntico, né? E o frango, que a gente assim considera, não é uma proteína de primeira grandeza, mas ele tem um enfoque no frango que acaba dando um sabor muito especial pro frango. Ele fica maravilhoso, conheço o prato. Me diz uma coisa, eu me preocupo com o arroz, né? Que nós temos que... Não, eu vou falar um pouco do arroz. Olha aqui, Calil. Esse arroz é um arroz indiano, né? Sim. Que harmoniza super bem com esse frango, né? Ele é um arroz basmati. Pra quem conhece, tu é um expert em arroz. Tu vai ver que ele é mais fino e longo. Mais fininho, né? Ele é bem fininho e longo. Então, ele é um arroz que... Hoje nós encontramos o basmati aqui, né? Muito. Lá com o parcita, atrás, né? É. Desde o Uruguai. Mas tem, acho que no Assum tem. Acho que provavelmente tem. E ele é um arroz, né? Os orientais, de uma forma geral, são craques, né? Na produção de arroz. Eles conhecem o processo como ninguém. E esse arroz é um arroz fino, longo, ó. É. E super delicado. E o cozimento é semelhante ao nosso arroz normal, né? Só que ele dá uma qualidade muito especial. Ele tem muito amido, né? Muito amido. É. Ele é um pouco menos de amido, mas ele é um arroz bem interessante. Então, vamos fazer o nosso arroz, né? Certo. Vamos lá, ligar aqui a maçã. Lembra o time no programa, né? Vamos largar ele aqui, ó. Essa aqui é o mais forte. Aí, depois ali, a gente vai pro... Vamos colocar um pouco de óleo, né? Sempre brinco não botar muito, né? Porque óleo demais, o arroz acaba interferindo. Essa é a caixa de milagres indiana do Alexandre. Pode mostrar, Beto, aqui, ó. Não tem problema, Beto. Algumas especiarias, né? Algumas especiarias. Você precisa chegar lá no restaurante dele. Tem 20 vezes mais que isso. Mas isso aqui, no mínimo, no mínimo, nós estamos aqui, ó. Oi? Ó. Com as especiarias aqui dentro. Deu pra dar uma olhada, né, Beto? Dentro. Passar pra cá, Calil, pra pegar a câmera. Pra pegar a câmera melhor. Vamos pegar uma colherinha, não? Vamos. Pô, nós tínhamos... Eu já tinha de... A gente fica de conversa, a gente fica de conversa. Né? A colher é que não falta aqui. Vou pegar uma xicrinha, né? Certo. Vamos lá. Eu tô fugindo aqui das câmeras. Tô tomando mijada aqui dos... Como é que se diz? Cameraman? Nossos cameramen. Cameraman. Nossos cameram. O Chico e o Beto. O Chico, esse aqui, o Beto, esse colorado, graças a Deus. São os... É tudo colorado? É tudo colorado. Tudo colorado aqui. O Inter tá bem, né? Tá bem. Amanhã nós vamos... Amanhã nós vamos enfrentar o River Plate. Calil, pega duas de água ali pra nós. Me ajuda aí. Então, ó. Estamos fazendo uma fritadinha de leve no arroz basmati. Coloquei um pouquinho de alho pra dar um saborzinho. E vamos colocar uma pitadinha de sal, ó. Não muito. Isso. Show de bola. Agora, com esse ajudante aqui, é... Eu vivo dizendo. O Truagro tem o Batista. Eu tenho que ser ajudante dos meus amigos que vêm aqui. Porque se não... Mais um pouco, né? Mais um pouquinho. Uma proporção de uma xícara de basmati, de arroz, né? Sim. Pra duas de água. Perfeito. Fizer um cozimento mais rápido, água quente, né? Certo. Então já tá aí nosso arroz. Tá prontinho. E que harmoniza muito bem com esse nosso chicken masala. Chicken masala. Clássico da cozinha indiana. Agora, eu queria fazer uma propaganda do nosso evento que vai ter em Nostradamus, lá em Florianópolis. A gente faz parte do Mabon Tampá aqui, ó. Depois o Calil vai me ajudar a me lembrar, porque eu tô meio esquecendo. Pode deixar, pode deixar. Então a gente faz parte de uma associação, a associação da boa lembrança. Sim. Que tem um pratinho. E a gente vai fazer o lançamento, lá em Florianópolis, no Nostradamus, do Jaime. Ah, do Jaime. Sim. Então vai ser o Jaime, vai cozinhar. Pedro Hoffman, do Pepo. Kleber, do Sushi do Kleber. É mesmo, é. Eu, a Rica, lá da Alacaceria. Sim, a Rica. E o Pedro, do Nonomil, com o Cassiano. Então cada um vai fazer um prato, vai ser um jantar harmonizado do lançamento do prato da boa lembrança desse ano. Que dia vai ser? Vai ser dia 5. 5. Quem tiver em Florianópolis, pra lá. 5 agora? 5 agora. Ah, que pena, tio. Pena, tu é meu convidado. Obrigado, mas eu não vou poder, porque... Porque eu não tenho... Aqui não tem... Tem na televisão. Se a televisão me permitir, eu pego o carro, eu já faço o programa lá. Já vai, já vai. Já leva o... Vamos pra lá, né, Alexia? Não, o lugar é fabuloso. O restaurante, tu conhece? O restaurante de Ostradamus. Conheço, conheço, conheço. É muito espetacular. E Ribeirão da Ilha. É, Ribeirão da Ilha. Na ponta lá. Isso, lá na ponta. E vão, são 100 convites, já tá quase tudo vendido, né? É mesmo. Se a gente vier na ilha, né, quiser dar uma aproveitada lá e... Quinta é sexta-feira. Quinta é sexta-feira. Cinco é sexta-feira. Cinco é sexta-feira. Eu não posso, deixa eu ver. Quinta é sexta-feira. Se eu fosse na outra, eu iria. Eu tenho nessa semana, o sábado tem o jantar de aniversário do União. O chefe Lúcio vai fazer a janta, né? Que vai ser a garantia de sucesso, né? De boa janta. E tem depois um show do Capital Inicial. Mas principalmente, eu tenho que prestigiar o clube que eu faço parte. Sou conselheiro, dirigente, a coisa toda. Então a gente, eu já tô com um compromisso. Mas, olha, deu comichão, hein? Deu comichão. Bom, e daí? Como é que nós estamos resolvendo essa broca aqui? Então, a gente vai apresentar os ingredientes, eu acho. Primeiro momento. Então, a cozinha indiana é uma cozinha muito influenciada pelas especiarias. A gente vai usar aqui o cominho em grão. Perfeito. Vamos usar o curry. O curry sempre, né? Sempre. Esse é o curry Taj Mahal. Na realidade, esse prato vai curry. Mas na grande maioria dos pratos, vão montagens de maçalas diferentes. O curry não deixa de ser uma montagem de 15 tipos de tempero. Essa história conta para o espectador que não é letrado na comida indiana. A maçala. Como é que explica a maçala? A maçala. A maçala não é uma só. É. É isso que eu quero dizer, né? Cada tipo de prato tem uma mistura de tempero. A maçala quer dizer mistura. Mistura, isso. Isso que eu queria que tu explicasse. Isso. Cada preparo, na Índia particularmente, cada família tem a sua maçala. E são utilizados para os tipos de proteínas ou para os vegetais maçalas diversas, diferentes. Perfeito. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas, né? Que é a maçala tandori e a maçala de curry, né? Que é conhecida como maçala de curry. Sim, aquelas são mais conhecidas nossas. A tandori e a maçala de curry. E a terceira... As mais conhecidas nossas aqui, né? Claro. Garam maçala. Então, para te ver, nessas três maçalas, vão em torno de 100 temperos, 100 especiarias. É mesmo, tudo isso é... É uma composição. Cada vez que tu me fala isso, eu fico meio zonzo. Olha só. Bárbaridade. Páprica. E essa tá maravilhosa, essa de páprica, hein? Espetacular curry. E essa de curry tá leve, hein? E garam maçala canelada. Ah, canelada. Parece aquela tempero barra, parece tempero sírio aqui. Então, a cozinha indiana, ela tem a característica da utilização dessas especiarias. Inclusive, sabe-se agora, se fazem estudos, que são extremamente benéficas para o ser humano. Porque se utiliza menos sal, se utiliza menos gordura. Tu substitui, né? Alho, né? O alho. Até vou usar um alho, um pouquinho de um alho defumado, que a gente tem aqui. Sim, que é o... como é o nome dele? O Giovanni? É. Giovanni que produz... Que produz, mandou lá de presente. Ele já esteve aqui no programa, aliás, eu tenho que convidar ele de novo, que é maravilhoso. Ele fez um salmão defumado aqui. Pá! Um espetáculo. E olha, porque eu não sou do ramo, o salmão. Ah, ah. Pá! Não, e é espetacular o produto dele. Ele tem o alho, o louro. É, o alho, o louro. As pápricas. As pápricas. Mas o louro, o louro para te colocar. Tu substitui. Muitas vezes tu tem essas coisas mal defumadas, tu substitui pelo defumado, né? Sim. Porque o dele é natural, né? E o produto defumado te dá uns sabores sugêneros, né? Na gastronomia ajuda. Mas principalmente quando é natural, né? Porque a gente... Claro. Hoje nós temos esses defumados industriais aí que... Olha aqui. A Alexia, onde faltou, nós ficamos meio perdidões aqui. Que hoje ela está uma ditadora mantendo o horário necessário para a televisão faturar nos intervalos. Nós vamos fazer o intervalo então do Gourmês na TV e vamos tocar o nosso barco mais adiante com o Alexandre Docharim. Voltamos em seguida. Estamos apresentando o Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso programa Gourmês na TV. Hoje com o Chicken Massala do Charim. Ou seja, o restaurante indiano Charim tradicional em Porto Alegre com o chefe Alexandre, o próprio, que está aqui. Vamos tocar adiante. Nós ficamos conversando há meia hora, Alexandre. E não fizemos... Só fizemos um arrozinho, falamos... Nós falamos sobre o arroz bramate. Já faltava... Só nós lembrar da colonização inglesa na Índia que deu problema lá em 48. É que a mim, quando se encontra, não gasta tempo para... É, né? E aqui a gente está com um famigerado coentro tão odiado e mal compreendido. É bom coentro, né? Eu costumo dizer assim, o pessoal chega lá no restaurante e diz, ah, mas eu não gosto... É que tu não sabe usar o coentro, usaram demais o coentro. Então os temperos têm que ser utilizados de uma forma equilibrada. Vamos tirar, senão vai ganhar mais aqui. Então aqui, ó, o nosso coentro. Está perfumado o coentro, está aqui só ele, aqui já está. O sabor. Vamos separar um pouquinho para decorar, né? Ó, então vamos começar aqui, ó, a cortar o nosso coentro. Vai no preparo do prato. Não gostaste da faca que eu te dei? Pô, é espetacular. Eu acho que eu tenho que deixar essa vaga contigo para te levar lá, né? Eu fui duas vezes que tu não estava, por isso que eu não entreguei, para não entregar a faca lá. Mas olha, tu sabe que eu sou um chefe que estou sempre no restaurante. Eu fico até irritado quando o pessoal vai lá e diz que eu não estou, porque eu estou todo o tempo. Mas sabe que às vezes vários amigos, é um dia que a gente não está lá. Claro, exatamente. E eu, pô, eu adoro quando tu vai lá. O Calil é... Eu não vou ficar rasgando muito a cena aqui. O Câmara já mandou a gente dar uma afastada aqui, né? Tá o vento aí, vento também. Já que eu consigo, Zé, que eu consigo. Será que tem ciumento, né? Não, está de brinquinho tudo, né? É claro. Eu senti, ó. Vamos colocar um pouquinho de... De azeite. De azeite, ó. Um pouquinho, né? Vamos... Ó, o arrozinho está ficando bom. Deixar dar uma estaladinha. Bem batinho. Vamos botar um pouquinho. O Calil vai dando uma fritadinha no alho enquanto eu corto essa cebola aqui, ó. Ó, meia cebola. Esse fogo aqui é mais forte, ele tem que ter cuidado. Ah, o perfume do alho. Eu gostaria de dizer, o Maê... O que tu achaste, Beto? Estava bom o nosso bacalhau na sexta-feira, Beto? Maravilhoso. Então, nós vamos fazer algumas coisas assim, experiências. Quando tiver falha, sexta-feira, vê se eu cozinhei aqui, meio improviso. Porque era o dia que o chefe Mauro vinha aqui. O chefe Mauro teve um problema de saúde, né? Então... Grande, Mauro. É, o Mauro é uma figura exponencial, não só da gastronomia, mas como pessoa, né? Ele é um craque. Ele é. Craque de simplicidade, de simpatia. Sou fã do Mauro. E pra mim, tá frito. Tá frito, vamos largar a cebola. Tira um pouquinho da... Tira aí. Não queimar o alho pra não largar. Não queimar o alho. Aqui temos a nossa famosa cebola brinoásia. Sim. Que já vamos colocar aqui, ó. Vamos continuar dando uma seladinha. Sim, só vou deixar pra... Porque senão... Isso aí. Alho e cebola. Isso aí. Vamos organizadinha. Então foi o óleo, né? O azeite. O alho e a cebola. E agora, a gente vai utilizar... Mais um pouquinho, vai ficar bom, nossa. Vamos começar com o tandole, ó. O tandole. Meia colher de sopa. Lembrando que vamos às 20 especiarias, né? Sim, no tandole. Depois, um pouquinho do nosso curry, né? Hoje nós encontramos aí... Cominho. Claro que tu prepara muitas vezes... E um pouquinho mais de óleo. De óleo. Tu prepara o teu maçala, o teu tandole, né? Aham. E um pouquinho... Mas nós encontramos aí... De garam maçala. Garam maçala, que é o canelado, ó. Encontra, encontra, encontra muita coisa. Muita coisa por aí, né? Bom, então, importante, pessoal, da questão desse frango, a gente vai colocar a receita no ar depois, né? Através do óleo, fazer com que os temperos obtenham sua melhor performance. Porque o tempero, ele tem que ser sempre frito no óleo para exalar o flour, o sabor e as características dele. Então, sempre importante largar o tempero no óleo antes de colocar a proteína. Vamos colocar o frango. O Thalil vai dando um apoio aí, ó. E vamos fritar o nosso franguinho. Ó. É um peito de frango, né? Para incorporar o peito de frango, limpo e cortado em cubos. Cortado em cubos grandes. Isso. E vamos lá nesse processo de selar o frango. Vamos lá. Vamos lá. Toca ali, ficha. Senão o chefe vai dizer que eu estou querendo me meter aqui. Não. Já metido. Me meter, já metido. Então, vejam que o frango está incorporando todo o sabor do tempero, né? Depois, obviamente, vamos colocar menos tempero nesse processo, que depois a gente vai acertando com o tempo. Vou botar mais um pouco de tandólico. De tandólico. Que é o tempero que a gente quer dar o sabor, né? Perfeito. Acho que... Olha o arroz. Pagar o arroz e deixar ele cozinhar no cabelo. Nele mesmo. Nele mesmo. Importante cozinhar bem o frango, né? Está bonito, hein? É. Cato bem, sim. Mas aquele vasilheme até vai hoje também, né? Ó, e agora, um pouco de molho de tomate. Molho de tomate, se tu fizesse o molho normal, né? Normal, faz um tomate pelate. Eu gosto de fazer o molho, o meu tomate, o... Iniciar o meu tomate com cozimento no forno, né? Sim. Já no forno, né? Porque eu acho que ele saboriza mais, carameliza o tomate, né? Perfeito. E depois finalizo, sempre com um pouco de... Algum buquê de garminho, umas ervas, né? Sim, sim. E aí, a gente vai... Olha que lindo que está ficando. Está bonito, olha que coisa maravilhosa. Olha lá, na nossa... Olha lá, na nossa imagem lá, como está agradável. Esse é um clássico, vamos cozinhar o frango, né? Sim. Agora. Clássico inglês. Clássico indiano da Inglaterra. Sem medo de ser feliz aqui no coentro. Sem dúvida. Um pouquinho de sal. Não reclamem do coentro. Isso é um tempero nobre, mas... Um pouquinho mais de curry. Não é? Luan, vamos hoje, Luan? Vamos hoje aqui no nosso franguinho? Hoje. O Luan, o Luan da... É a habituê da nossa fila pós-programa. Então... Não, a outra vez que eu cozinhei aqui, eu fiz pouca quantidade. Faltou, né? Essa vez eu falei, não, vou me enganar. Tinha uma... Tinha um pessoal do outro programa que veio aqui falando, não vou deixar o pessoal... Fuguei um pouquinho, né? Não vou deixar o pessoal empenhado. Agora vamos cozinhando, né? O franguinho, ó. Sempre tirando aqui as partezinhas do canto aqui para não queimar, né? Perfeito. Está bonito isso. Ali está saindo cheirinho, hein, Calil? Está. Pena que a TV não passa o cheiro, né? É, sempre... O cheiro de páprica, de... A gente sempre essa mistura de especiarias, a páprica, o curry, o grama, a maçala. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Um bagunçando a cozinha. Não, isso aqui é... A cozinha é para isso. Cozinha é para isso. Nós temos o... Calil, vamos quebrar um alho defumado aqui do nosso parceiro. Vamos lá. Para dar uma aromatizada aqui no nosso franguinho. Enquanto o franguinho cozinha... Quer que corte ou inteiro? Hã? Inteiro ou cortado? Cortadinho. A gente vai... Lembrando que a gente vai utilizar o iogurte no preparo desse prato, né? Então, vamos colocando aos pouquinhos, né? Até conseguir o nosso franguinho estar cru ainda, né? Com licença. Por favor. Importante... Extremamente saudável o prato, né? Maravilha. Com licença de iogurte, molho de tomate, muita especiaria. Vamos tentar convencer aquela moça ali que só come pastela. É, né? É. Aquela moça é a Alex. Aquela moça é a Alex. Se ela vai comer... A Alex, eu já disse, se ela não mudar os hábitos, nós vamos levá-la para o programa do Turo Agro, aquele assim, chata de comer. Tem, é. Esse aí eu não estou usando esse programa. É, tem um programa do Turo Agro que é chato de comer. Você leva uns caras que não comem nem cebola, não comem não sei o quê. Olha que lindo, ó. Iogurte, né? Não usa nata, não usa nenhum tipo de derivado de leite que tenha gordura. Sim. Iogurte natural. Iogurte natural. Olha que linda a coloração. Barbaridade. Bárbaridade, não vou resistir até a hora de experimentar isso, né? Vamos ver quando acertamos o sal. Bah! Eu, é um dos meus pratos prediletos, né? Eu lá no... Eu acho que eu não como todo dia esse prato. Eu como dia assim já não, mas gostaria de comer todo dia. Mas adoro pela... Eu acho fascinante esse prato pela utilização dos ingredientes. E a utilização do frango, que é uma carne difícil de saborizar. E o iogurte, né? Ele fica saborizado e acessível, né? E fácil de fazer, vamos combinar, né? Fácil de fazer. Tu tendo os ingredientes, tem uma barbada de fazer. Só não pode ter medo, né? O que você fala, não tenha medo de usar os temperos, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que se abre um leque de possibilidades, assim, de tu poder fazer coisas sem gordura. Se não fica aquela coisa chata, só com manteiga, só com muito óleo, só fritura, só pastel, né? Aí, pra saborizar as coisas. Então as especiarias estão aí pra nos auxiliar nesse processo de saborização e com mais saúde, né? Ó, o franguinho já tá quase... Tu sabe, deixa eu te contar uma história aqui, tá? Rapidinho, antes que feche esse bloco. Eu me lembrei agora, eu tenho uma... Tu vai me dar carona quando eu sair, já pedi pra ti, né? Tu vai me deixar ali no Patissier, lá no Marcelo, ali no Marcelo, né? Que lá nós nos reunimos uma vez por mês, se reúne a confraria Bom Gourmet, que é a confraria mais antiga aqui do Rio Grande do Sul, em atividade no Brasil, talvez a mais, né? E hoje a cozinha vai ser feita pelo Zé Cláudio Cruz, que é o médico, é o cardiologista conhecidíssimo aqui nosso, e o André Herrmann, que é o plástico conhecido também. Os dois são os cozinheiros, os cozinheiros da mais alta estirpe, sabe? E eles vão fazer hoje uma janta, uma ranja revival. Eles vão fazer uma janta toda ela com pratos do antigo Floresta Negra, lá do Fredolino. O famoso Fredolino. Falando Fredolino, Fredolino era uma grande figura pra quem o conheceu, quem o conheceu e bem, só tem elogios naquele ranzinhos alemão maravilhoso. Mas então, esses meus confrades aí, o Cruz, o Zé Cláudio e o André Herrmann, vamos contar. Eu tô fazendo falando, não é propaganda da Bom Gourmet, mas é o que eu tô dizendo o seguinte, eu vou, vai sobrar mais pro pessoal da televisão hoje, que eu não sou nem convidado, não sou nem concorrente ao nosso chicken masala de hoje. Gente, nós estamos encerrando esse bloco, nós vamos pro último bloco com essa maravilha que o chefe Alexandre do restaurante Charim está nos trazendo, que é o prato que ele vai apresentar lá pro pessoal que vai estar dia 7 de maio lá no jantar, no 18º jantar do ex-chefes do Imama. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando o Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Com a chancela dos submercados Assum, nós estamos com o Gourmês na TV e o chefe Alexandre do restaurante Charim, restaurante indiano de Porto Alegre, nacionalmente e internacionalmente conhecido. Alexandre, nós fizemos nesses blocos todos, o chicken masala, como tu disseste, nós falamos muito mais do que falamos sobre a receita. No fim, não demos a receita de uma forma... É, mas depois a Alexia coloca nas redes, nas redes nós vamos ter a receita, não tem problema que tu tusseste. Mas nós estamos com o prato pronto para ser montado. Vamos tocar adiante. Então aqui a gente está com o nosso chicken masala, olha como ele ficou bem cremoso. Lembrando que utilizamos só o iogurte, e o extrato de tomate. Exatamente, não tem nada de... E aqui o nosso arroz basmati, o que tu achou? Está perfeito. Fantástico o arroz. Fantástico, é assim mesmo. A gente vai fazer essa montagem. Pois não. Para o Chico ter chance de te mostrar aqui. Né, Chico? Está bem aqui? Tiramos daqui. Quer aqui, não quer Chico? A montagem do chefe aqui. Olha. Uma montagem bem simples, né? Um prato simples. Né, Cadu? Isso. O Cadu chegou na porta do nosso estúdio aqui, olhou o perfume, conversou com o Alexia, e eu ia dizer para ele aqui, se eu estou falando em freguês, esse é um da nossa culinária. Ele se prepara para o programa dele, que depois tem o programa Dois Toques, que é o programa, eu acho que é às 9 horas, por aí, né? E ele já chega turbinado no Dois Toques. Ah, ele já vai? Sem problema nenhum, Cláudio. E dá uma passadinha sempre por aqui, o Cadu. Flor comestível, né? Sim, uma florzinha comestível. Uma frisales ali para a gente fazer. Certo. Sempre dando um tratamento para a finalização, né? Perfeito. E essa, e uma pimentinha. Ah, mas vamos botar mais uma pedida do Caril, e vamos botar mais uma pimenta. O chicken, o chicken... Massala. Massala. Está aqui, gente. Põe aqui. Típico da gastronomia. Põe aqui. Vamos lá. Enquanto eu coloco aqui para o Chico mostrar, um prato, faz uma montagem em outro prato, que no encerramento do nosso bloco, nós vamos degustar isso, né? Com a nossa... com um brinde de sabor, com vinho de qualidade. Vamos lá, olha que coisa. Nós estamos falando do chefe Alexandre do Charim, com chicken, maçala da melhor qualidade. Alexandre, antes da prova, olha aqui, um gole, um brinde ao nosso... um brinde ao nosso espectador, as nossas qualidades, que são reconhecidas mundialmente, em função da gastronomia. Nós estamos brincando hoje aqui, né? Mais uma vez. Um prazer, um privilégio, pô, estar aqui com o Calil. Uma honra sempre vir, né? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da nossa gastronomia e fazer um convite a todos que queiram conhecer um pouquinho dessa rica gastronomia, gastronomia indiana e da nossa gastronomia lá, praticada no restaurante, apareçam lá, né? E nos visitem, que vai ser um privilégio, um prazer. Eu sempre tenho prazer no Charim. Saúde, gente. Saúde não quer dizer obrigatoriamente que é o encerramento do programa, não é? Dá bom? Agora que nós temos um momento, assim, importantíssimo. Eu falei hoje no feijão do chefe Beto, lá do restaurante, lá em Esteio, né? E, na verdade, eu agora vou passar pra outra etapa. Nós vamos provar o nosso chicken masala, feito sobre encomenda. Eu vou direto na panela aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um gostinho do arroz. Um pouquinho de arroz. Um pouquinho de arroz, né? E agora vou direto na panela. Vem aí, Chico. Marca direito esse troço aí. Marca direito. Olha aqui, ó. Olha que beleza esse... Olha que garfo que tá bonito isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Como, como, na verdade, como eu tenho sempre que, pra fazer essa prática, vamos dizer assim, não muito elogiosa, mas só gostosa, né? Eu já teve questão, Alexandre, já teve questão de eu ficar olhando meio feio pra câmera, mas hoje eu tenho certeza, já tô lendo sorrindo antes, né? O frango, todo ele está saborizado com esse molho, com esse molho de mil anos de culinária, mil anos de culinária. O coentro deu um toque todo especial, né? Eu tenho certeza que nós, que nós vamos fazer o seguinte, ó. Hoje, fila na televisão. Os nossos colegas aqui, não gostam que a gente chegue nos estúdios com prato, porque eles estão cozinhando, estão fazendo não sei o quê, né? Mas a gente tem vontade de sair, a gente tem um prato dessa qualidade, a gente tem vontade de sair pela televisão aqui, dando demonstração, mostrando. Tem coisa melhor que se fazer uma boa gastronomia com receptividade? Não, né? Alexandre. Bom, então nós estamos o seguinte, nós temos o nosso Chicken Massala, nós estamos sugerindo que vocês apareçam no restaurante Charim para efeito de, para provarem a nova comida, com um novo cardápio contemporâneo. Eu sempre faço essa recomendação dos nossos convidados. A gente, nós temos o espírito de, eu vou voltar ao começo do programa, de nós termos a boa gastronomia, tá? vocês vejam que esse prato que nós tivemos hoje aqui, o Chicken Massala, como o próprio Alexandre nos trouxe, foi criado por um estudante indiano, essa é a história, a lenda pelo menos, que é um estudante indiano, com as suas dificuldades naturais em Londres, porque na verdade a Inglaterra faz parte da cultura indiana, da cultura hindu, e ele montou esse prato fora do seu país e hoje é um dos ícones da sua... Uma das referências. É, da referência. E me diz uma coisa, e essa comida, nós tomamos um vinho aqui agora, é comum o vinho para acompanhar essa comida? Você sabe que harmonizou muito bem, né? É, tu visse que ficou bem. Mas é tua sensibilidade de gourmet, né? Porque ficou bem interessante o vinho, né? Com esse prato, houve um equilíbrio, né? Ficou bem interessante, né? Mas não são todas as uvas que harmonizam, né? Não, né? Tem que ser uma uva um pouco mais intensa, né? Com um pouco mais de personalidade. Esse vinho harmonizou muito bem. É um carminério. É um carminério, né? Não, carminério, a gente vende muito carminério lá no restaurante. E é um vinho que harmoniza muito bem, né? É. Muito bem. Então, eu acho, vice-Alexandre, que nós temos sempre que desenvolver, a gente tem um minuto ou pouco de programa, né? Eu geralmente termino o programa com a prova, mas como ficou sobrando um minuto ou dois, a gente pode conversar sobre essas coisas. E sempre o espectador, né? Principalmente os que gostam de gastronomia, estão olhando o programa, olham com interesse da gastronomia. Muitos olham pelo interesse da curiosidade, né? Claro. Eu tenho passado nos lugares, nas ruas, né? As pessoas falam, ah, tenho visto esse programa aquele dia, nós temos uma vizinha aqui, dona Hilda, né? Ela mora aqui duas casas daqui, tem os netos que moram com ela, aqui há dois netos junto com a filha, né? Algum dia eu vou convidar ela para vir aqui, uma cozinheira de mão cheia, ela conhece, ela diz que assiste o programa todos os dias e ela fica curtindo, não é, dona Hilda? e ela fica curtindo as considerações que nós fazemos, nossos convidados, né? Claro, claro. Sobre gastronomia, esse detalhe da marsala que tu trouxesse para nós aqui, esses inúmeros ingredientes para montar a marsala, isso é uma das coisas que o espectador recebe com muito gosto disso aí, né? É. E a maneira de transmitir a boa gastronomia, isso que eu quero. Na realidade, quando a gente desenvolve um prato de um outro país, ou nossa própria gastronomia, a gente está passando cultura, né? É. Porque isso é uma coisa muito arregada às famílias, nessa tradição gastronômica, como a gente tem aqui a questão do churrasco, a questão da cozinha italiana, a questão da cozinha alemã, isso está inserido na nossa tradição, né? E nada mais diferente, mas a gente acaba vendo que a gastronomia acaba unindo as famílias, né? Tem dúvida. E é um, tanto na Índia como aqui em qualquer parte do mundo, é exatamente isso que a gastronomia faz, é unir. Tá certo, perfeito. Agora eu vi a Maria de Lourdes, a Lu, que passou, dizendo assim, estou adorando o programa, e mais ou menos que nós estávamos conversando. O programa não foi só de um prato, só de receita, né? Nós falamos sobre tanta coisa aqui numa, 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 num tipo de comida, de cozinha, que não é a usual nossa, né? É importante isso. Aí, a receita unindo pessoas de bem pra conversar coisas... Tudo bem. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso Gourmet na TV com essa conversa... Vamos fazer o namastê aqui. Vamos fazer o namastê? Vamos lá? e ser prazer. Namastê. Namastu pra vocês. Boa noite, gente. Até amanhã. Gourmet na TV Oferecimento Azul Supermercados. Economia se faz com qualidade.